Ursinho Detetive, um oponente de nível 363. Eu não ganhei esse título à toa, mas você vai perder. Não vou. Toma essa! Fogo do chão! Oh, que dor! Mas você não viu nada. Laser no Jutsu! E agora pra finalizar, todos os efeitos... Não, eu não vou deixar você usar os seus Jutsu de todos os efeitos. Como assim? Paralisamento. E agora, cortamento de soca! Eu... Perdi. Ah, você perdeu. Eu sei que eu perdi, eu não ligo.